Sétima rodada do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, depois temos o Fortaleza, o Serro Portenho no jogo mais decisivo de todos, é Libertadores da América, só a vitória interessa. E antes que você comente aqui embaixo, eu não sou maconheiro, mano, simplesmente eu tô com sono pra cacete e é por isso que eu tô cheio de olheira, meu olho tá fundo, moleque. E depois temos ainda também o Red Bull Bragantino pra fechar esse episódio com chave de ouro, só vamos. Sétima posição aí no Campeonato Brazuca, pra quem tá ligado, só três pontinhos da liderança. Nessa partida é só o Cassião, né mano, se é até pra baixo a gente vai deixar ele no banco, vamos de Ivanceta pra cima. É novo no canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e todo mundo, seja novo inscrito, seja antigo, seja o cara que ainda não se inscreveu, detona aí o botão do like e ajuda aí muito, cara. Bora bater mil pra desbloquear o próximo episódio que essa série promete ir muito longe. Tá emocionante demais aqui no patch pro eFootball 2022, mas é no patch, mano. Vai lá time, vamos ganhar, autoriza o árbitro, tem bola rolando, eu tô louquinho pra abrir essa janela e os reforços chegarem. O Gabi tá no esquema, vamos trabalhar a jogada, mano, sem pressa, vai de pé em pé. Aí o Maicon tomou conta desse meio campo, botou o Renato Augusto no banco e depois na sequência já foi vendido. Mosquito pro Fagner, olhou na área, cruzamento, péssimo, vai de boa pra defesa, olha o Roger Guedes chegando, comeu mosca o Botafogo. Cara, como tá defendendo o time do Botafogo, tem uns 10 caras ali todos recuados. Tá passando o Mosquito, o Fagner lançou, é pra cruzado. Ô Mosquito, ô Mosquito. 32 minutos, até agora nada, Corinthians segue tentando ali na frente, mas sem chute a gol. Quem sabe nesse Vina, quem sabe nesse Vina. Defesaça aí, o goleirão do fogo, tá ligado. Maicon na cobrança de canhotinha, ela vem fechando, Vina subiu, sobrou, vamos bater Mosquito. Mosquito embrasado. Gol do Corinthians, aqui é Corinthians, já dizia o Mosquito. 1x0 o Maicon, cruzamento venenoso, né. Primeiro na tentativa do Vina, bola sobrando, e aí o Mosquito não perdoa. Vamos vencer mais uma no Brasileiro. Devolve no Mosquito, vai Fagner, passa aí cara, 1, 2, vai os dois. Isso, isso, vai, vai, vai. Olha o segundo, não deu. Volta de novo, essa direita tá achando espaço. A defesa do Botafogo marca muito mal por ali. Bola devolvida no Fagner. Vem chuveirinho, vai Vina, tenta no alto, bola no Mosquito. Pra bater ele toca no Júnior Moraes. Ela tem desvio, é escanteio. Júnior Moraes protege. Marcação tá ali, já tá com 50 minutos no primeiro tempo com um só de acrésimo que ele tinha dado. Vina, fraquinho, moleque. O bom dizer é que tá roubando pro Corinthians. Ó, vai terminar o jogo com 7, quase 8 minutos de acrésimo. No segundo tempo, vamos tirar aí o Vina, apesar de tudo, cara. Eu vou meter pra jogar ali o Juliano. Não, a gente vai com o garoto Watson. Falta aí pro Botafogo, vamos lá, defesa fica no esquema. Aí o Xay dominou, ninguém marca, véi. Ninguém marca, o Piton fica só assim, ó. Só olhando, estagnado, faz a falta, mano. Faz qualquer coisa, mas não dá um gol bobo desse primeiro chute dos caras no jogo inteiro. Júnior Moraes, Roger Guedes, o Corinthians, vem pro ataque. Bola no Adson. Vai, cara, o toquezinho de leve pro Mosquito. Bola no alto é nossa, João Vitor ganha. O Bambu, aliás. Aí o toque no Maicon. Vamos, vamos, Júnior. Tabelinha com o Mosquito, bateu pro gol. O Gatito Fernandes defende. Ganhamos, hein. Bola esticada no Roger Guedes. Já vamos trabalhar ela no meio campo. Tá aí o Adson. Tem três, tem quatro, tem o zagueiro também dando opção. O Adson errou o passe. Volta no moleque. Inicia a jogada mais atrás com o Piton. Ele e o Maicon. O Adson aparece. É o Duque Heróis, é o Duque Heróis. Pra bater no gol! O Adson não entrou bem. Já vamos colocar o Renato Augusto ali e o Juliano no lugar do Adson. O Renato é no lugar do Duque Heróis. E eu vou implementar ali também, cara. Um zagueiro a menos. A gente vai com o Jô ao lado do Júnior Moraes. E o William também no lugar do Mosquito, cara. Vamos botar alguém descansado pra gente tentar alguma coisa. O gol, é claro, que a gente tá avisando. Diego Gonçalves. Cruzamento. Ah, vai, para, mano. Não dá, não, mano. Não dá, não. Não dá pra falar uma parada dessa, cara. A gente tá na marcação. Acelera ali. Olha o lance. Moleque, a gente tá em cima do marcador do Camisa 90. Mas ele pula. O Renato Augusto fica parado. O Renato Augusto não salta na bola. Ele já tá vendido. Parece que tá fazendo corpo mole. Ficou ali dando a opção, né. Deu posição legal, já que ele tava no meio. Antes nem tivesse. Seria impedimento. É o seguinte. Com esse tropeço em casa, a gente ia poupar todo mundo agora no jogo contra o Fortaleza. Mas não vamos mais. A gente vai com força máxima. E depois tem Libertadores também. Bola rolando aí contra o Fortaleza. Como eu disse, força máxima, velho. Vamos poupar ninguém. Esses caras têm que correr para criar vergonha na cara. De Pietre. Cruzamento Crispim. Olha aí, sem ângulo. Quem vem junto acompanha a jogada. Vai, vai, Maicon. Passa. Dominou. Já tem ali a opção do Vina. Posição legal do Vina. Bateu o goleiro e pegou. Vamos, 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 Júnior Moraes. Com o Mosquito. Tão os dois, velho. Tão os dois. Vem de tabela. Olha o Roger Guedes pedindo. Que bolão. Que bolão para ele. Vamos, Roger Guedes. Ah, acabou o gás, velho. Pikachu chegou e tomou na maior facilidade do mundo. Só na bola o Corinthians recupera e vem. Júnior Moraes dá velocidade. Tão o Vina pedindo. Tem o Roger Guedes ali sozinho. Que bola para o Roger. Ele marcou impedimento. Anula o gol do Corinthians. Uma chuteira na frente, mano. Seria um golaço. Tem mais, hein. Tá dando espaço o Fortaleza. Olha o Mosquito. Olha o Mosquito chegando. Rolou para o meio. Vai, vai. Roger Guedes. O zagueiro antes. E dominou com o braço o Lucas Lima, hein. Segue o lance. Bola está com o Corinthians. Protege o Vina. Toca aí para o Maicon. Cadê as opções, mano? Todo mundo marcado. Ele vem pela direita. Vai, Fagner. Passa. Passa, Fagner. O Mosquito está segurando para tu mesmo. Vamos, vamos. Agora, agora. Chuveirinho, curtinho, rasante. Ah, velho. Os caras não vão. Os caras não deixam do Queiroz. Boa bola ali na frente para o Maicon. Dele com o Júnior Moraes. Chamou de tabela o Vina. Vai Júnior Moraes. Na cara do goleiro. Chuta. Prego. Bola voltou. Está impedido. O Roger Guedes estava, velho. Ainda bem que o árbitro deu o lance, né. Seguiu o lance porque o Roger não pegou. Vem aí o Vina. O Roger Guedes passou aqui. Bola para ele. Ah, mano, chuta. A gente está ameaçando o chute. A gente está posicionando para o chute. Mas os caras não vão. Deixam a defesa retomar a posse de bola. Vai terminar 0x0. Não deu acréscimo. Deixou lançar, hein. Não tinha dado acréscimo, mano. Ele não tinha dado acréscimo e está dando acréscimo. Inclusive o escanteio para o Fortaleza. Time apático e muito em campo, cara. Vai vir bola na área. Eles vão tentar a última. É só chutar e acabar. Vai, vai, defesa. Afastou mal. O Renato Kaiser está na sobra. Vamos, Bambu. Fim de papo. 0x0, mano. 0x0. Agora é o cerro, moleque. Vamos tirar aí o seta para baixo. O Bambu. Colocar o Raul Gustavo para iniciarmos. E o Maicon, cara. Vai sair para a entrada do Cantijo. Mas pela seta também. Do Queiroz. A gente vai tirar ele. Vamos botar alguém experiente. O Renato Augusto vai para o jogo como meia de ligação. Situação nossa. Só explicando rapidinho para vocês. A gente tem que vencer o cerro. O cerro é o líder. Tem quatro de saldo. A gente está com um positivo. Se vencermos por 2x0, a gente termina em primeiro no nosso grupo. Agora, caso a gente perca e o outro adversário, o River, vença o seu jogo diante do Sporting Cristal, a gente está fora, mano. A gente está eliminado na fase de grupos. Então, já deu para entender a pressão. Já sabe como é. Autoriza o árbitro. Bola no Paraguai. Está rolando. Gustavo Mosquito. Aí com o Duqueiroz. Duqueiroz não, mano. É bola para o Gustavo Mosquito. O Du nem está no jogo. Mosquito cruzou. Roger Guedes. Ah, o que eu vou dizer? O que eu vou falar disso? Ô, Konami. Ô, Konami. Quer roubar no Lenda? Rouba. Mas assim tão descarado é sacanagem. Olha o Mosquito. Olha o Roger Guedes. Olha o Roger Guedes. Mano do céu, cara. O que eu vou falar? Bota o Cantillo para sair para o jogo. Boa no Vina. Júnior Moraes já deu um lançamentaço para o Mosquito no nosso quase gol perdido pelo Roger Guedes. Aí calcanhar para o Mosquito. Embrazado. Bola colocada também não vai para o gol. Tem sobra aí do Cerro. Abatido. E espalma. Cássio grande. Grande defesa. Calcanhar de boa. Cantillo sai jogando com o Renato. Tá o Vina ali pedindo. Mas é para o Cantillo. Agora deu liga, hein? Deu liga. Vai no 1-2. Mosquitão e Júnior Moraes. Bola nas costas para o Mosquito. Ele sempre veloz ali. Lílian de fundo. Rolou para o meio. Vai, Roger Guedes. Agora rouba, Konami. Vai. Rouba essa, mano. Rouba essa, seus caras de pau. É gol do Corinthians. Roger Guedes, Roger Guedes. Cara, aquele gol ficou engasgado. Mas agora a mesma coisa, o mesmo lance. Júnior Moraes lançando o Mosquito. O Mosquito deixando o Roger Guedes na cara do gol. O jogo é por ali, mano. É a direita. A direita, nossa, está bem melhor. E invertendo para a esquerda lá no Roger. Vai dar bom. Para quem, Roger? Boa. No Mosquito. Não critiquei. Mosquito limpa. Júnior Moraes. Aparece o Vina aqui. Tapa no Roger Guedes. Ah, o Roger Guedes. É bola de primeira, mas é para chapar, mano. Vai limpar e limpou, cara. Olha o Renato Augusto para o Roger Guedes. Tapa no Vina. Vamos, vamos, Roger Guedes. Vamos, 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 vamos. Gol do Corinthians. Roger Guedes. Com esse gol com dois no placar dois de vantagem, a gente está assumindo a liderança do nosso grupo e nos classificando em primeiro, já que esse é o último jogo da rodada. Roger Guedes o predestinado. E seria um head-trick se não tivesse a dona Konami no meio. Esse canteio para o Serro. Se eles fizerem, eles fizeram. Voltaram a liderança do grupo e a gente é ameaçado de ficar fora da fase do grupo. Fora das oitavas. É, mano. Libertadores é assim, meu irmão. Tem falta para o Serro Portenho. Olha o drama, Marcelo Moreno. Tava da água para o Vinho, mano. Acho que passou da hora da gente mexer no time. Algumas peças bem cansadas. Uma delas é o Vina. Vamos colocar o Juliano. E vamos tirar o Piton aí na lateral esquerda. Vai Guilherme Biro descansado. O Mosquito jogou muito, mas está bem cansado. Vamos colocar o Seta para cima, o Willian. Está aí, ó. Três alterações no Corinthians. Três alterações para a gente manter o foco e não tomar o segundo gol que nos tira da Libertadores. 40 minutos. Vai acabando. Aí é o drama. Não pode perder uma bola aqui. Não pode dar o gol de jeito maneira. Solta o Willian. Ninguém encosta com ele. Aí valeu a categoria, devolveu no Fagner. Mas o que é isso? O passe não saiu. Vamos matar o jogo. Faz a falta que mata o contra-ataque que se dane o resto. Cartão amarelo para o João Vitor. Agora é aquela, mano. Falta um minuto e meio. Vamos dar uma recuada, seta neutra aí para o nosso time. Eles estão no ataque. Tirou no alto. Vem Roger Redes. O contra-ataque é nosso. É para matar e tomar a liderança desse grupo. Roger Redes. Não dá para entender um passe desse e não sair. Na moral, cara. Sinceramente. Seis minutos de acréscimo. Seis. Olha o juiz. Esse juiz é retardado. Vamos lá, Corinthians. Está acabando. Guilherme Ibirro. Roger Redes. Está belinha. Vai dar mais um ataque para a gente. Vai dar mais um. Vamos lá para ficar na primeira posição do nosso grupo. E na teoria pegar um adversário mais fraco. Roger Redes pintou na boa. Rolou. Guilherme Ibirro. Aí o Juliano olhou. Bateu em cima da marcação. E acabou. Acabou. Fim de papo. Com a Konami roubando. Atrapalhando. Mas a gente está nas oitavas de final. Isso aí é Corinthians, meu irmão. E cara, o Sporting Cristal venceu o River por 3x1. Moleque. Se a gente perdesse, a gente estaria prático. É, a gente talvez nos saldos perdesse por 1x0. A gente ainda ficaria na segunda posição. Porque, mano, esse grupo foi embolado e muito. O Inter passou dos brasileiros. O Flamengo também. E o Atlético Paranaense vai jogar Sul-Americano, hein. Palmeiras passou no grupo 2. E vamos. O Galo no grupo 4 também em primeiro. E são todos aí os brasileiros. Só o tropeçado mesmo, o Furacão. É isso aí. Muita concentração. É o dia 1 antes do Clássico. O Clássico provavelmente é. É contra o Palmeiras. Daqui a 3 jogos. Dá uma olhada aqui nas negociações. Porque temos algumas ofertas aparecendo. Mais uma do João Vitor. Tá de sacanagem, moleque. A gente recusa. O Cássio, uma oferta da Juve. 10 milhões, mas vamos interromper também. Lateral direito, o João Pedro. A gente tá fazendo uma renovação no time. Ele é um moleque que pode evoluir, mas já tem 23 anos. Com 72, não sobe muito. Vale 43. A oferta é de 25. Vamos ver se dá pra pedir 39, que é a multa recisória. Tem uma oferta pro Juliano, cara. Mais um veterano que a gente pode vender, mas eu não vou vender. Apesar dele tá caindo em over, cara. A gente precisa ter mais peças aí. E quando essa janela abrir, a gente simplesmente vai sair catando muito no mercado. Todas as posições a gente vai tá meio que carente. Todos os outros jogadores que estavam naquela lista já foram emprestados. Alguns vendidos. A gente tá tudo em ordem lá nas finanças e nas negociações. Agora pegando o Red Bull, o Bragantino. Só a vitória interessa. Brasileiro, a gente já tá duas partidas sem vencer. Três, aliás, com o último episódio diante do Galo. Michael desarmou. Vamos pro meio. Aí o tapa no Júnior Moraes. Dele pro Vina. Bateu de longe. Mas saiu fraco. Roger Guedes. Dá o tapa aí na meiuca. Júnior Moraes. Já tem o Mosquito. Vem de tabela no 1-2. O Júnior já viu Vina. Boa. Domina. Devolve. Limpa. Limpa pra chutar. Vai, 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 vai. Bate no canto. Spalma, Clayton. Bola no Mosquito. Devolve com o Fagner. Vamos encarar. Tentou a finta. Ela não deu muito boa. Mas voltou ainda com o Corinthians. A pressão é boa. Vina. Colocado mais um chute. Moleque. Ah, não. Ah, não. Olha o gol, cara. Olha o gol. Ah, não. Desanima, velho. O que desanima de jogar nesse nível é isso. A gente meteu pressão, pressão pra cacete e a bola não entra. Eles vêm na primeira e fazem mais um gol de cabeça naquela jogada, mano. Que o defensor não soube. Foi isso com o Renato Augusto e agora com o Fagner. Praticamente não subiu. O Fagner até que tentou, né. Mas o Renato Augusto na última. Olha só, velho. Ah, pode parar, mano. Pode parar. Vina. Gol contra. Uma bola que a gente tava com ela, velho. Dominada. Pra chutar pra frente. Pra chutar pra frente. Olha o que ele fez, velho. Olha o que ele fez. Tem bola, hein, cara. Tem bola. Olha o mosquito. Vai tocar. Rolou ela pro Fagner. Linha de fundo. É só cruzar pro meio da área. Júnior Moraes. No pé do Cleiton. Ai, mano. Nona rodada aí. Olha onde a gente tá. Iniciamos aí, manos, lá em quinto, se eu não me engano, ou sétimo. Mas agora a gente tá terminando em décimo terceiro dos Males do Menor. Pelo menos a gente avançou pras oitavas de final da Libertadores. Próximo episódio tem mais, molecada. Tamo junto e até lá. E aí E aí E aí Obrigado.